Sabe que eu tô na área Spooncher Spooncher fica vambando por cima jogando essa rapativa do machuas fica vambando por cima jogando essa rapativo dessa forma Muito obrigado, meu filho! A você... Vai sacando vai sacando vai sacando vai Tô por cima, por cima tô por cima da saída Tô na casa xk Suprabarse parcedora, parceiro, ou parceiro Nopearei lógico, Tô por aí então Rapaz, esses meninos doçando em frente do paredão do signo. Fala, Gustavo, vai filmar essa parada lá, vai. Pei, 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 sim, pequenininho, a bunda agradona. Pei, sim, pequenininho, a bunda agradona. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Poc, 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 segura aí no poc, 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 que eu sigo o que? Poc, 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 poc. Tu sabe que o Janiato é pra ser. Poc, 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 poc. Que ódice de esse, sim, pavonete e se abriu. Dezinho de pressão, depois dessa aqui tem você, dezinho. Relaxa, ela fica papada, relaxa, ela fica papada, e relaxa, ela fica papada. Gustavo Canoço, CDS. Relaxa, 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 relaxa É que eu vou ter que tocar mais uma DJ Jani Elton E aí, Piaí Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque Persão, é só pirão asedinho, pressão, cadê você? Mete como pressão, sacando tudo na buceta Boas funcións Boas monkeys Boas monkeys Música 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 Música